Foram nove meses procurando emprego, até Pedro ser admitido nessa padaria. Dois meses com carteira assinada e a vida dele já está melhorando. Consegui comprar meu novo computador, meu notebook e eu ajudo no caso também, pagando condomínio do apartamento, onde a gente mora, com a minha família. Pedro é um dos 900 mil trabalhadores que tiveram a carteira assinada entre novembro do ano passado e desse ano. E que fizeram a taxa de desemprego, de 5,7%, ser a menor desde 2002. Hoje existem no país 1 milhão 359 mil pessoas desempregadas, a menor quantidade desde o começo da série histórica. Um recorde celebrado pelo presidente Lula. Isso há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente imaginava que só aconteceria na Austrália, que só aconteceria na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, e agora está acontecendo aqui pelas bandas do Mercosul e pelas bandas da América Latina. Então, eu acho que é um marco importante. Isso deve estar acontecendo em todos os países aqui, o aumento do emprego e a diminuição do desemprego. Eu acho que é uma conquista extraordinária do povo da América do Sul. Em relação ao mês anterior, outubro, a taxa de desemprego caiu 0,4 ponto percentual. Já em relação a novembro do ano passado, o índice caiu 1,7 ponto percentual. E aí E aí